Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Além de Me Enviei. Eu sou o William Massola e estou muito feliz de gravar esse vídeo aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como preencher o campo sobre, aquele resumo matador do LinkedIn, e como preencher um currículo mesmo sem ter uma experiência profissional. Eu recebi essa pergunta no meu inbox do meu Instagram e aí eu respondi para a pessoa que ia fazer um vídeo sobre isso, que eu acho muito bacana. E para responder isso, eu vou me colocar nessa situação. O que eu faria, como eu preencheria ali um currículo, um campo do resumo sobre do LinkedIn, para chamar a atenção dos recrutadores, mesmo sem ter uma experiência profissional. Eu gostaria de pedir o favor de, antes de eu começar a falar sobre isso, para você se inscrever aqui no meu canal. Coloca, clica aí em inscreva-se. Também deixa o seu joinha aí para me ajudar a divulgar esse canal. Eu estou começando esse trabalho aqui e toda ajuda sua aí é bem-vinda. E, antes de dizer ali, uma coisa que eu gosto muito também é da vinheta. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá. Não tem experiência profissional, nunca trabalhou e está em busca aí do seu primeiro emprego. Na hora de preencher um currículo, na hora de preencher o campo sobre do LinkedIn, o pessoal fica apavorado e eu confesso, concordo, que realmente é um desafio. O que preencher, como preencher, como disputar uma vaga ali, mesmo sem nunca ter trabalhado. Eu queria dizer para vocês ficarem tranquilos, que é comum empresas ficarem pessoas que nunca tenham trabalhado. Para ensinar, pegar do começo ali, então sempre tem essa possibilidade de recrutamento, de você ser empregado. E aí que está. Como se destacar nessa multidão aí? O que eu faria hoje é o seguinte. Bom, vamos lá. Não tem experiência profissional, mas a gente poderia começar a preencher coisas como, por exemplo, se eu domino algum idioma. Então, você pode ter estudado inglês, espanhol, algum outro idioma e conhecer um pouco, nível básico, nível intermediário ou falar fluentemente. Hoje a gente tem aplicativos que você pode estar praticando isso de graça, você consegue no YouTube, na internet, você consegue estudar, se dedicar nisso e praticar. Então, hoje eu vejo que há muito mais acesso a estudar um outro idioma do que quando eu tinha lá meus 18, 20 anos. Já faz um tempinho, eu estou com 36 agora, né? Mas, enfim, a geração hoje tem muito mais acesso. Então, ok, você pode colocar lá que você domina em algum nível algum idioma. Isso os recrutadores gostam muito e as empresas sempre valorizam e é um diferencial, né? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é, se você já participou de grupo de pesquisa, de grupo de estudo ou de bolsas, né? Na faculdade, na universidade ou na escola que você estudou mesmo, também é importante você colocar, porque mostra que você trabalha em equipe, mostra que você busca algum tipo de inovação, eu não sei qual projeto você participou ou não, mas, enfim, que você busca esse trabalho, mesmo que de forma como bolsista ou até de graça mesmo, como uma contribuição aí para o seu colégio aí ou para o seu grupo de estudo na matéria específica, né? Lembrando que, se você está buscando um cargo e tiver uma congruência aí entre esse estudo, tiver alguma relação com o trabalho, suas chances também aumentam muito, ok? Vamos lá para a próxima dica. A próxima dica que eu falaria, que eu colocaria, eu buscaria quais são as qualificações técnicas que eu tenho, né? Que tem a ver com esse cargo que eu estou buscando. Quando eu digo qualificação técnica, mesmo sem ser experiência, né? Obviamente. Mas, por exemplo, quais softwares eu domino? Por exemplo, os pacotes da Microsoft, PowerPoint, Excel, Word. Se você domina isso, se você tem esse domínio, eu colocaria lá, obviamente, que eu tenho esse domínio, né? Essa qualificação técnica. Mas, nos tempos de hoje, eu vejo que você pode ir um pouco além. Hoje nós temos alguns aplicativos que são muito úteis para o trabalho. Por exemplo, Trello, não estou fazendo propaganda aqui, mas as empresas usam eles, né? E tem os concorrentes deles, claro, mas eu vou falar os que viram na minha mente aqui agora. Não estou ganhando nada com isso, tá? Mas, por exemplo, Trello, você tem aqueles softwares de modelos de mapa mental, onde você consegue construir raciocínios, fazer fluxograma, organograma. Você pode fazer um mapa mental ali, Mindmeister, por exemplo. Então, enfim, não vou me delongar aqui, mas há uma série de aplicativos hoje que são utilizados nas empresas, né? No trabalho. Então, vale a pena. Se você domina, vale a pena colocar também. Lembrando que, dependendo do que você for trabalhar, se você for trabalhar numa agência de publicidade, de marketing, você pode até colocar edições de vídeo, alguma coisa assim que realmente chame a atenção ali de quem está contratando e de quem usa esse serviço. Lembrando que a sua qualificação técnica no currículo ou no resumo tem que ter uma congruência ali, tem que ter alguma relação com o cargo que você está aplicando, né? que você está levando o seu currículo lá, ok? Próxima dica é se você trabalha, se você faz algum trabalho voluntariado, também é importante colocar. Eu, por exemplo, trabalho há mais de 20 anos no encontro de jovens. Desde quando eu era bem adolescente mesmo, eu trabalho todo ano. É cristão, é da minha religião, né? Mas eu trabalho todo ano lá e sim, eu colocaria que eu faço um trabalho voluntário ali, né? Querendo ou não, várias habilidades, quando você se doa, várias habilidades ali, você acaba desenvolvendo e pode ser útil no trabalho sim. Como, por exemplo, falar em público, se você dá alguma palestra, né? Falar em público, didática, você programar equipes, você coordenar equipes de trabalho, também já aconteceu comigo, é muito bacana e realmente tem muito a ajudar na vida profissional. Então, eu também colocaria se eu faço algum tipo de voluntariado, né? Como eu faço, eu colocaria também, ok? Eu, na minha adolescência, eu não fiz intercâmbio. Mas, se você fez algum intercâmbio, você pode colocar. Hoje, também, como eu digo, é 2020, muito mais acessível fazer um intercâmbio do que era tempos atrás, né? Eu sei, não é todo mundo que tem acesso, infelizmente, eu não tive na minha adolescência, nunca fiz intercâmbio. Mas, se por acaso você fez algum intercâmbio, eu colocaria também ali o intercâmbio, porque pode chamar muita atenção aí também do recrutador, ok? O importante é você buscar habilidades que você tenha, sem ter trabalhado, que você desenvolveu, né? E colocar no currículo ali, de uma forma simples, objetiva e sem inventar nada, ok? Lembrando que, se você nunca trabalhou, você não vai colocar lá que você teve um emprego, né? E, se você já trabalha, já tem um emprego, também busque essas habilidades e colocar ali como um complemento no seu currículo, porque pode te ajudar bastante e aumentar as suas chances aí no mercado de trabalho, né? O mais interessante de tudo é que você coloque ali, nesse resumo ou no seu currículo, tente colocar ali por que que você é a pessoa ideal para aquele cargo. Você tem que mostrar ali que, mesmo sem ter experiência, você é aquela pessoa que dá 1% a mais no dia a dia, no trabalho. Você vai entrar com vontade, vai dar o sangue e, o mais importante, que você vai aprender e vai desenvolver o que for preciso, né? Você precisa também estar disposto a isso. Tenho certeza que, você colocando isso de uma forma muito correta, explicando que você não tem um emprego, mas tem essas habilidades, você consegue se destacar um pouco do que simplesmente só dizer lá que nunca trabalhou, que é o primeiro emprego, ok? Então, desejo boa sorte para você. Se você quer mais vídeos como esse, você pode comentar aqui, né? Dizendo sobre o que você gostaria que eu explicasse. Eu me colocando no lugar de vocês, eu vou responder isso daqui, sim. E também no meu Instagram, eu estou sempre colocando lá caixinhas de perguntas, aonde eu respondo lá no Instagram mesmo, ou eu faço vídeos mais longos quando eu preciso de mais tempo, como esse caso aqui, ok? Meu Instagram, Will Massola, está aqui embaixo, você lê aqui. Também temos o Instagram do Além do MBA, tudo junto, Além do MBA. Temos o nosso site, www.alendomba.com, onde eu escrevo artigos e compartilho lá também, ajuda bastante também aí na sua carreira profissional, né? E aqui no YouTube, já pedi no começo do vídeo para você se cadastrar, ativar o sininho, deixar o seu like aí, ok? Esse foi o vídeo de hoje, fiquem com Deus, eu sou o Will Massola, do NMBA. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!